Olá, hoje nós vamos falar sobre o que é a fidelidade, na sequência dessas colocações que eu venho fazendo. Em primeiro lugar, João Paulo II, o Papa João Paulo II, disse uma vez no discurso que a fidelidade é a melhor expressão do amor. E para nós, El Shaddai Pantocrato, a gente nunca pode esquecer que a fidelidade tem uma partida, que é, a fidelidade é uma resposta ao amor ciumento de Deus por nós. Se a nossa fidelidade não partir como resposta de um amor que nós sentimos de Deus por nós, a nossa fidelidade é muita. E uma coisa que eu acho que é importante de dizer, é que muitas vezes nós temos uma ideia errada da fidelidade, ou uma ideia reduzida da fidelidade. Às vezes quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em fidelidade, às vezes no nosso matrimônio, às vezes com relação aos mandamentos da igreja, ao magistério da igreja. Ou às vezes nós pensamos mesmo na fidelidade aos nossos compromissos, como cristãos, ou mesmo como consagrados. E a fidelidade, na verdade, ela é muito mais ampla do que isso. Ela é muito mais concreta do que isso. Sem dúvida, essas coisas também são fidelidade. Mas existe muito mais oportunidade de fidelidade e que a gente fica distraído. Eu vou dar um testemunho meu, um exemplo, que eu acho que vai ilustrar bastante essa realidade. Uma vez, alguns anos atrás, eu fiquei magoada com uma irmã de comunidade. Tinha muita mágoa dela e buscava incessantemente perdoá-la. E eu buscava em mim essas forças, rezava, pedindo a graça do perdão. Eu lembro que eu rezava com um evangelho, que falava do perdão, para que eu tivesse forças para perdoá-la. E parece que minhas forças para perdoá-la não vinham daí. Mas quando eu entendi que a minha fidelidade a Deus, naquela situação, era o perdão, aí parece que o perdão aconteceu de uma maneira que não dá para explicar. Foi realmente uma graça. Eu acho que nesse momento eu entrei na corrente marítima. Então, eu acho que isso ilustra. Porque muitas vezes, a gente acaba ignorando as situações de fidelidade. Então, a fidelidade é muito mais concreta na nossa vida, na sua vida. Então, a fidelidade, às vezes, é uma atitude de paciência, é uma atitude de perdão, é uma atitude de fortaleza, de firmeza, de valores, da tua fé. Então, a fidelidade é muito mais ampla. E para terminar, eu queria encerrar com aquilo que o nosso fundador diz muitas vezes. Tudo é fidelidade. É por causa disso. Porque em todas as situações que nós vivemos, nós podemos viver fidelidade. Porque a nossa fidelidade, ela se disfarça de muitas outras coisas. Então, que a gente aprenda a viver a fidelidade disfarçada de muitas outras coisas.